Música Terça-feira 4 de julho, dia mais frio do ano até agora e vamos aos destaques de hoje Padre Silvio, família divulga mais no boletim médico e as notícias são animadoras Ele já está mais acordado e reagindo a estímulos Pesquisa do SPC Serasa mostra que brasileiros estão comprando mais pela internet Produtores rurais da região investem na produção de Urucum A produtividade deve aumentar 10% este ano E a gente traz os detalhes do projeto Soldado Mirim A molecada conhecendo desde bem cedo o Exército Brasileiro É agora no TVU Jornal Olá, boa tarde Abrimos a edição de hoje com o estado de saúde do Padre Silvio A família divulgou um novo boletim médico e as notícias são animadoras O Padre Silvio está mais acordado e reagindo a estímulos Ainda segundo a nota, os exames laboratoriais estão estáveis E será feita uma nova avaliação da endocardite Que é uma infecção no endocárdio, o revestimento interno do coração O padre até pediu um papel e uma caneta Ainda não conseguiu escrever A família pede para que todos continuem as orações E agora um belo exemplo que viralizou no Facebook nos últimos dias Ele foi feito pelo voto paranguense Sérgio Garcia E mostra uma funcionária da Secretaria de Trânsito Ajudando a mulher a empurrar o carrinho Que está aparentemente pesado e lotado com recicláveis Tudo aconteceu na Avenida João Gonçalves Leite Em frente ao Açari Os nossos parabéns aí para ela E que mais exemplos como esses possam ser compartilhados E agora as principais notícias da região Nesta terça-feira, 4 de julho É o Região em Um Minuto A polícia de Arasatuba está à procura dos suspeitos De furtarem 5 mil de uma concessionária de tratores Segundo a polícia militar O crime aconteceu durante o fim de semana Mas foi descoberto na manhã de ontem Quando os funcionários do local chegaram para trabalhar O local possui câmeras de segurança Que devem ajudar a polícia na identificação dos suspeitos Por enquanto, ninguém foi preso E um incêndio que atingiu uma sala de um prédio comercial Mobilizou os bombeiros na noite de ontem No centro de Fernandópolis O fogo destruiu vários computadores E aparelhos eletrônicos O prejuízo ainda será contabilizado Apenas o porteiro que estava no prédio Acionou os bombeiros E ninguém ficou ferido A polícia vai investigar o caso Um carro pegou fogo depois de capotar Na manhã de hoje Na rodovia Washington Luiz Em São José do Rio Preto A mulher perdeu o controle da direção E o veículo capotou Ela estava sozinha E conseguiu deixar o carro Antes do fogo se alastar E não se feriu Devido ao acidente O trânsito da rodovia ficou bastante lento E por isso Seis carros se envolveram em um engavetamento Mas ninguém ficou ferido A orientação é para que os motoristas Que passam pelo local Dirijam com muito cuidado E essas foram as notícias da nossa região Um ótimo dia para você E até amanhã E na semana passada Mostramos que centenas de pacientes Do Hospital de Câncer de Barretos Que são atendidos Nas unidades de Jales e Fernandópolis Tinham sido prejudicados Por conta de um cyber ataque Que voltou a acontecer no mundo O ataque ocorreu na manhã Da última terça-feira Em uma mensagem exibida nos computadores Os hackers pediam O pagamento de 300 dólares Em Bitcoin A moeda virtual mais conhecida da internet Para liberar os sistemas O valor não foi pago Isso prejudicou o atendimento Em todas as unidades do Hospital de Câncer Incluindo as de Jales e Fernandópolis Mil computadores ficaram bloqueados Impossibilitando a realização de consultas Exames e até sessões de radioterapia O hospital atende cerca de 4 mil pacientes por dia Em todas as unidades E as sessões de quimioterapia Não foram prejudicadas durante o período Assim como cirurgias, internações Exames de endoscopia E atendimentos realizados nas carretas Ressonâncias, tomografias e ultrassons Foram feitos apenas em casos de urgência E como está o comportamento seu na internet? Tem comprado bastante? Pois é, os brasileiros estão comprando mais neste ano Mesmo com a crise econômica Pelo menos foi o que revelou O serviço de proteção ao crédito O levantamento também identificou Uma mudança de comportamento Dos consumidores que tem comprado Cada vez mais pelo computador e celular Livros, notebook, decoração para casa Tudo isso o Leandro comprou pela internet Algo que ele faz há mais de 10 anos Se eu quero comprar alguma coisa grande Por exemplo, uma televisão Eu vou na loja ver Para ver se eu gosto do modelo Mas depois eu acabo comprando na internet Para a gente chegar aqui Fazer compras com apenas alguns cliques Sem sair de casa e na hora que você quer Esse é um conforto de quem compra pela internet Depois que se descobre isso É difícil abrir mão No Brasil tem cada vez mais pessoas Acostumadas a essa comodidade No ano passado, 9 de cada 10 brasileiros Usaram a internet para fazer uma compra É o que mostra uma pesquisa do SPC e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas A principal vantagem apontada por 58% dos consumidores É que na internet os produtos são mais baratos do que em lojas físicas Tem a vantagem da comodidade, demora menos tempo, não precisa sair de casa Mas tem também a vantagem da pesquisa de preços imediatas De olho nesse universo, empresas desenvolvem estratégias para vender mais online As redes sociais são uma grande aliada 90% das pessoas entram logadas com alguma rede social Seja Instagram, Facebook principalmente E a gente consegue fazer isso Ver o rastro da pessoa na internet E a gente consegue mostrar o que ela tem mais interesse As compras pela internet, entretanto, podem gerar contratempos A cada 4 consumidores Um teve problemas com a entrega A pesquisa revelou também que tem consumidor Que não abre mão de experimentar antes O que vai levar para casa Na internet eu tenho, geralmente, a capa do livro Um resumo básico e só Eu preciso pegar o livro na mão Então eu gosto desse embate com o livro, com o objeto Em um mercado realmente em expansão É que estima-se que hoje 58% da população brasileira use a internet Isso quer dizer que em todo o país são 102 milhões de internautas A proporção é 5% superior à registrada em um levantamento de 2014 8 de cada 10 mulheres que retiraram as mamas por conta do câncer Não tiveram os direitos respeitados pelo Serviço Público de Saúde O de refazer e reconstruir a mama no momento da retirada A pesquisa é da Sociedade Brasileira de Mastologia Wanda descobriu que tinha câncer em 2012 E precisou remover a mama direita 3 anos depois, ela entrou na fila de espera do SUS Para fazer a cirurgia de reconstrução Que aconteceu há apenas uma semana Foram 5 anos com a sensação de um corpo mutilado Não é fácil Fiquei muito triste, muito chateada Eu ia tomar banho, ficava, colocava a mão Eu achava aquilo monstruoso, né? Assim como Wanda, milhares de mulheres em todo o Brasil Tiveram que retirar as mamas por causa de câncer E ainda aguardam pela cirurgia de reconstrução Enquanto esperam, elas têm que lidar com a autoestima baixa E muitas vezes acabam se isolando do convívio social e familiar A lei obriga a rede pública a oferecer a cirurgia plástica Nos casos de mutilação pelo câncer Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia 210 mil mulheres foram diagnosticadas com a doença no Brasil De 2008 a 2015, com base em dados do SUS Mais de 90 mil passaram pela mastectomia Mas apenas uma em cada cinco Teve as mamas reconstruídas na rede pública O vice-presidente da Sociedade de Mastologia Diz que o número de cirurgias de reconstrução da mama Tem aumentado, mas ainda faltam equipes médicas capacitadas Nós temos que dar uma infraestrutura hospitalar Para que você tenha disponibilidade de tempo e espaço Para que esse procedimento seja realizado a contento E obviamente que a conscientização da mulher De seus direitos, exigindo não só do médico Mas do gestor de saúde Que a sua cirurgia seja feita com reconstrução imediata Isso é muito importante Na recuperação, o apoio de familiares e amigos é muito importante Wanda contou com a ajuda da mãe e dos dois filhos Sempre está elevando a autoestima dela É, fazer as coisas também Tentar ajudar ela ao máximo Tudo que eu podia fazer, eu fazia Confira agora as vagas de emprego para Votoporanga e região A empresa de imóveis contrata operador de máquina seccionadora Marceneiro, operador de desempenadeira Operador de fresadora e operador de furadeira múltipla Os interessados devem enviar os currículos para o seguinte e-mail rh.atraente.com.br Vaga para caixa em loja de sapatos Para ambos os sexos, acima de 18 anos Não precisa ter experiência Enviar currículo para aresovotoporanga.com.br Loja de roupas contrata vendedora com experiência Interessadas levar o currículo na rua Amazonas no número 3742 O supermercado abre vagas de emprego para a nova unidade Votoporanga Os interessados devem cadastrar seus currículos pelo site www.unarh.com.br E você com certeza conhece o Urucum Já usou ele aí na sua cozinha? Pois é, o Coloral tem uma produção bem tímida aqui na região Só que os produtores que se mantêm firme têm investido na cultura E esperam que a produção aumente este ano em cerca de 10% São 35 mil pés de Urucum em uma área de 85 hectares Cultura que o Edmilson conhece bem, viu? Já são mais de 10 anos de cultivo Resolvi investir porque eu vi que era cultura sustentável Não é que dá dinheiro, mas ela é sustentável E a gente veio aprendendo a trabalhar com a cultura E inclusive ela está aguentando os 10 anos Pendo que por aí o pessoal arranca com 4, 5 anos e arranca as árvores Então a gente está aí trabalhando, lutando com isso aí, né? A planta é nativa na América Tropical e tem uma aparência bem diferente As cápsulas que envolvem a semente têm espinhos que são flexíveis A cultura é bem rústica e por isso se torna de fácil cultivo Porque é uma cultura da Amazônia e ela é bem rústica, é arbustiva Então ela necessita assim de... A temperatura está bem relacionada à produção Então nós precisamos de temperaturas altas, de 32 a 36 graus Principalmente na floração Se tiver uma temperatura abaixo de 15 graus Então aí a cultura já está comprometida na sua produção Então nós temos que ter esse cuidado na época da poda A época ela vai soltar a floração, né? Para a gente poder obter um ótimo resultado na produção E a rentabilidade também é boa Porém depende da qualidade de biquicina Que é a coloração das sementes Quanto mais vermelha, melhor Cada planta dessa produz em média 1,8 kg desta sementinha aqui Depois de beneficiada se torna o coloral Que é bastante usada na culinária O corante natural também serve para dar aquela corzinha nos embutidos Como a salsicha, a mortadela e também em tintas de cabelo E apesar de ter tanta utilidade assim Ainda é pouca produzida aqui no Noroeste Paulista De acordo com o engenheiro agrônomo Na região de Jales há apenas dois produtores E um deles é o Edmilson A mão de obra pode ser um dos fatores Que dificulta a vinda de mais produtores para a cultura A mão de obra para cortar ela é caríssima Porque é demorado por ar para cortar Falo que é em relação ao custo da mão de obra A mão de obra hoje está muito escassa E você também tem que ter uma tecnologia Se o Edmilson investe em tecnologia Ele tem atomizadores E a pessoa tem que saber manter a cultura Então isso aí é muito importante Apesar de ser bem rentável Há algumas dificuldades Como os agrotóxicos Que não são específicos para o Urucum E como ainda há poucos estudos sobre a planta Em três anos o Edmilson perdeu cerca de 20% Com um ataque de pragas Não tem nenhum produto específico para ele A gente tem que ficar conversando com o agrônomo Adivinhando mais ou menos Vendo as pragas E havia uma praga que vinha matando os pés de Urucum E a gente descobriu o controle Vem tratando e está dando certo Em relação a doenças Nós temos que pegar de outras culturas Uva que dá o ídio Então a gente pega de acordo com a infestação das pragas e doenças aqui E porque nós não temos registro hoje para o Urucum E mesmo com o prejuízo O Edmilson está bem otimista E espera que este ano produza cerca de 10% a mais que no ano passado Este ano ela está melhor porque choveu Apesar que quando chove muito Tem dias menos ensolarado Então carrega menos Mas vai ser uma safra saudável E a colheita do Urucum Começa agora No mês de julho E existem aquelas pessoas Que sempre sonharam em participar Do exército brasileiro Algumas crianças de Votoporanga Podem começar bem cedo A viver dentro deste meio O tiro de guerra da cidade Está com um novo projeto O Soldado Mirim O programa Soldado Mirim Foi criado há um mês Com o objetivo de atender crianças Entre 10 e 14 anos de idade Que vivem em situação de risco social A iniciativa é da Prefeitura de Votoporanga Através do Fundo Social de Solidariedade Com apoio do tiro de guerra Nessa primeira etapa do programa Foram disponibilizadas 50 vagas Mas a fila de espera Os encontros acontecem Nas manhãs de sábado Policiais militares e atiradores Do tiro de guerra São os responsáveis Pelas orientações Que vão desde noções De cidadania e civismo Além de palestras E atividades Sócio-recreativas Hoje nós estamos com fila de espera Sim Para o projeto Tendo em vista A grandiosidade que é o projeto Então a gente vê As diretoras das escolas As escolas que estão participando Do projeto Elogiando muito A mudança de atitude Dos seus alunos Bem como Os pais também Já vê Nesse um mês do projeto Já vê uma diferença Nos alunos do projeto Para as crianças e os pais O projeto já faz diferença Na vida deles Mudou muitas coisas Tem que obedecer minha mãe Começar a respeitar as pessoas Fazer tudo isso Mudou muitas coisas Mudou minha nota Meu comportamento na escola Muitas coisas mudou Qual a sua opinião Sobre esse projeto O que você resolveu Colocar o seu filho nele? Assim Melhorou muito Na parte da escola O desenvolvimento dele O comportamento Excelente Ele mudou muito Estava precisando E essa foi uma ajuda Fundamental Que está sendo para ele O fundo social É o responsável Pela administração Do projeto Os uniformes Por exemplo Foram comprados Com recursos doados Por empresários Da cidade E também Da própria prefeitura Já veio 30 mil De uma grande empresa A prefeitura Deu um suporte Acho que de 15 Ou 20 mil Eu não tenho certeza Não tenho essa precisão E a gente está esperando Outras doações Que já vieram prometidas Também A saúde das crianças Também é uma das preocupações Do projeto Eles recebem Vários tipos de atendimento Entre eles O odontológico É muito bom A gente ajudar A gente participar Porque as nossas crianças Precisam de orientação Precisam de toda ajuda Possível E é legal sim Estou gostando muito De participar do projeto E no próximo bloco Hoje foi o dia Mais frio do ano As temperaturas A gente traz Na nossa previsão E tem futebol São Paulo Em busca de Dorival Júnior Jossiano comenta A gente volta já Vento gelado E muito frio Hoje de manhã Vamos às temperaturas Agora Olá pessoal Terça-feira Também amanheceu fria Hoje as temperaturas Continuam baixas Com relação à semana passada E o tempo segue seco O sol aparece hoje Na capital Entre muitas nuvens Mas não deve chover As temperaturas Ficam entre 8 e 18 graus Em Rio Preto O sol também aparece Com algumas nuvens E sem possibilidade de chuva Temperaturas entre 12 e 20 graus E 23 graus Aqui em Votoporanga Quase a mesma coisa Sol também Com algumas nuvens E não deve chover hoje Mínima de 11 E a máxima pode alcançar Os 25 graus Chegou a hora do futebol Com o Jossiano Que já está aqui Boa tarde Jossiano Jossiano Vamos começar falando Do Rogério Sene Ou do último jogo Da 11ª fase Do Brasileirão Isso aí que sobra Vamos falar do Brasileirão Que encerra a rodada A rodada que iniciou No último sábado 11ª E foi um jogão de bola Entre Fluminense E Chapecoense Teve de tudo Teve reclamação Da arbitragem Gol polêmico Enfim Muitos gols 3x3 Ficou o placar Jogão de bola Encerrando a rodada Campeonato Brasileiro Que retorna agora Apenas no próximo Final de semana Nesta quarta-feira Neste meio de semana Tem os jogos aí Do Palmeiras E do Santos Na Libertadores Palmeiras já viajou Para o Equador Onde enfrenta O Barcelona De Guayaquil E o Santos Faz o primeiro jogo Aí das oitavas de final Da Libertadores da América Contra o Atlético Paranaense E um restinho Um resultado Dessa rodada Da última rodada Do Campeonato Brasileiro Uma consequência Melhor dizendo Foi a demissão Do técnico Rogério Senni Ontem Aqui a gente Comentava né Luciano Da situação Que ficou difícil E no início da tarde A diretoria de São Paulo Confirmou A demissão Do mito Do ídolo Do torcedor tricolor O Rogério Não é mais técnico Do São Paulo Muita gente aí Está se manifestando Em redes sociais Jornalistas famosos Narradores aí Entrando em defesa Do Rogério Mas fato é Se não fosse O Rogério Senni Essa demissão Já teria acontecido Ocorrido Há um bom tempo Já os resultados Não vieram Trinta e poucos por cento De aproveitamento No campeonato brasileiro É muito ruim E entrar A entrada Do São Paulo Derrota para o Flamengo A entrada do time Na zona de rebaixamento Foi a gota d'água E agora Surgem as especulações E o nome Do ex-treinador Do Santos Dorival Júnior Aparece em evidência Um diretor Do São Paulo Está em contato Com ele O Dorival está em Florianópolis Em contato Para fazer Essa primeira conversa Para ver a possibilidade Do Dorival Na minha opinião Do mercado Melhor escolha Já ouvi falar também Do Marcelo Oliveira Que foi treinador Do Cruzeiro E também do Palmeiras Que também não tem impedimento Não está empregado Em clube nenhum Até Mano Menezes Luciano Ouvi falar também Que disse que não está muito bem Lá no Cruzeiro O pessoal já está começando a questionar Só que no Cruzeiro O Mano tem um salário muito alto E o Paulo Otuori Campeão mundial Pelo São Paulo Em 2005 E hoje Está nos bastidores Na parte De bastidores Do Atlético Paranaense É o nome que é cotado Mas A bola da vez É o Dorival Júnior Na minha opinião A melhor opção Do mercado Agora com relação Ao Rogério O Rogério Eu acho que foi com muita Sede ao pote Se ele tivesse Começado por baixo Auxiliar técnico Uma categoria de base Ou até uma equipe Com menor expressão Eu acho que Poderia ser o caminho Para depois Quando pegasse o São Paulo Por mais que ele conheça o clube Dá conta Do recado Agora fica a expectativa Que será do Rogério Será que ele vai seguir A carreira dele como treinador Será que vai estudar mais Ninguém sabe Nunca O fato Um fato Não vai mudar Ele nunca vai deixar De ser um ídolo Do torcedor Do São Paulo Só para citar um exemplo O Zidane Hoje técnico do Real Madrid Ganhando tudo Começou no Real Madrid Ganhou experiência E é um exemplo De ex-jogador Que está dando certo Como treinador Mas tem exemplos Vários Que não deram certo Zico Técnico do Flamengo Falcão Técnico do Internacional Enfim Tem exemplo Bom e exemplo Ruim De jogadores Ídolos dos clubes Mas que não deram certo Como treinador Mas boa sorte Para o Rogério E o torcedor de São Paulo Fica bem dividido Torcedor do Corinthians Palmeiras e Santos Gostava do Rogério Pelo retrospecto negativo Mas assim Independente Como jogador Vai ter sempre O lugar dele Como um dos maiores Da história Do futebol brasileiro José Ano Muito obrigado Então e até amanhã Até amanhã TVU Jornal de hoje Fica por aqui Para você Uma ótima tarde Até amanhã Técnico do Flamengo Técnico do Flamengo Legenda Adriana Zanotto